Olá, meu nome é Mauricélio Silva e nesse vídeo eu venho responder uma dúvida muito comum entre as pessoas que me procuram no meu WhatsApp, no meu Facebook ou através de e-mail que é Qual a melhor máquina do mercado? E eu já respondo categoricamente que não há, tá? Apesar de eu ser consultor da máquina de cartão, Samap e PayLab, eu respondo que não existe melhor máquina do mercado. A melhor máquina é aquela que melhor vai se adequar ao seu negócio e a sua necessidade pessoal e financeira. Talvez existam máquinas melhores para o seu negócio, mas a sua situação financeira no momento não aceita determinados tipos de máquina, como uma máquina alugada ou até mesmo uma máquina comprada mais cara. Então você tem que procurar uma opção de máquina mais barata, contudo que também possui qualidade, é claro. Talvez se você trabalha com negócios em que você faz vendas pequenas, vendas muito baixinhas, você não vai parcelar as suas vendas. Então você tem que procurar uma máquina que possui, por exemplo, uma taxa boa nas vendas à vista. E se você trabalha, por exemplo, com negócios em que você faz vendas altas, que é interessante parcelar, você tem que procurar uma máquina que possui uma taxa boa no parcelado. Existem outros pontos que você deve analisar também. Por exemplo, você se importa em receber essas vendas de forma mais prolongada ou você necessita de recebê-la em mais rápido, como por exemplo em dois dias. Porque existem máquinas que te dão uma opção no recebimento rápido super atrativa, contudo no recebimento mais prolongado não tão atrativa quanto outras. Existem outras que te dão uma opção, uma taxa muito baixinha no recebimento a longo prazo, contudo no adiantamento a taxa é mais abusiva. Então você tem que analisar a sua necessidade, analise se a região que você trabalha pede determinada bandeira ou não, analise se a taxa para o seu tipo de negócio é atrativa ou não. Quando eu falo de tipo de negócio, como já falei anteriormente, é o tempo de recebimento, dois dias ou a cada 30 dias, ou se você parcela ou não. Então existem vários pontos que você tem que analisar. A intenção desse vídeo não é te ajudar a fazer essa escolha, tudo bem? Se você precisar de algum suporte, pode me contatar, que eu vou deixar os meus contatos na descrição desse vídeo, que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Bem, como eu falei, a intenção desse vídeo é apenas dizer, não existe a melhor máquina de cartão do mercado. A melhor máquina de cartão é aquela que melhor se adequa o seu negócio. Bom gente, o vídeo é somente isso mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez, podem me procurar, me colocam à sua disposição. Um beijo, um forte abraço e até a próxima.